A sessão reuniu representantes do movimento negro e de entidades de profissionais que atuam no embarque e desembarque de navios. Filho de um jangadeiro e de uma rendeira, Francisco José do Nascimento fez parte do movimento abolicionista cearense. Em 1881, ele fechou o porto de Fortaleza até que cessasse o tráfico negreiro na região. A liderança do pescador e prático fez com que o Ceará fosse o primeiro estado a abolir a escravidão no Brasil. Graças ao movimento liderado pelo Dragão do Mar, nós, meu querido Ceará, temos a honra de poder festejar 130 anos de libertação dos escravos, enquanto o restante do Brasil vai comemorar apenas 126 anos da assinatura da chamada Lei Áurea pela Princesa Isabel. Hoje, ainda graças na periferia das grandes cidades brasileiras, a marginalização dos pobres e entre os pobres dos negros. É muito importante ressaltarmos, neste centenário de morte do Dragão do Mar, a luta cotidiana que os negros e os abolicionistas conduziram à época da escravidão, mas à existência das lutas contemporâneas dos nossos dias.